Bem pessoal, sejam muito bem-vindos ao início de uma nova série de Crash aqui no canal. Dessa vez eu vou jogar junto com vocês, pela primeira vez, o jogo chamado Crash Bandicoot. O primeiro Crash da história. O primeiro Crash aí pra PS1. E dizem que esse jogo é bem difícil. Muitas pessoas me pedem pra que eu jogue o jogo aqui no canal. Eu conto bastante com o like de vocês, principalmente. Eu fui instruído a não apertar nada nessa tela aqui, porque aparentemente se eu não apertar nada tem algum videozinho, né, aparentemente. Aí se eu apertar Start acontece alguma coisa, não deve começar o jogo de imediato. Mas Dr. Cortex, nós não temos determinado a causa das falhas passadas. Mãe! Esse Bandicoot vai ser meu general e ele vai levar meus comandos de Cortex para a dominação mundial. Essa vez eu vou cair triumfante. Nós estamos mais perto do que nunca antes. Rápido, para o Vortex! Dr. Cortex, o Vortex não está pronto. Nós não temos ideia o que ele poderia fazer. Falou de novo. Capitura ele! Uh-oh. Prepara a bandida femenina. Bem, a gente vai diretamente aqui para a praia, né. Esse jogo tem uma coisa bem interessante. Eu sei que tem isso, porque eu joguei um pouquinho do remake aí no canal, inclusive. Eu acabei parando de jogar o remake, porque eu queria ter a primeira experiência com o jogo de PS1. E tem esse mapa, né, onde eu seleciono a fase que eu quero jogar. Então vamos jogar aqui a primeira... Assim, a primeira fase, né. O primeiro nível agora. Muito legal, né. Tipo assim, o Crash 1 e o visual dele é exatamente o mesmo, basicamente, que é usado no Crash 2 e no Crash 3, né. Ou seja, o visual dele não mudou tanto de um jogo para o outro. E detalhe, gente. Tem um ponto muito negativo nesse jogo. Que é o ponto de que ele só funciona na setinha. Eu sou obrigado a jogar na seta. O jogo simplesmente não tem suporte a jogar no analógico. Eu finalizei aqui no canal o Crash 2 e o Crash 3 jogando no analógico. E nesse jogo é que eu vou ser obrigado a jogar na setinha. Eu prevejo muito problema com relação a isso, justamente porque eu não estou acostumado. Mas vamos ver, né. Aqui é engraçado esse jogo, né. Porque ele é o primeiro e ele é bem limitado. Você basicamente só rodopia. Não tem aquela movimentação que o Crash dá um carrinho, sabe. Não tem isso nesse jogo. Olha o Aquaco aqui, quase que escondido, né. É esquisito ver que não tem aquela movimentação do carrinho. Que seria o bola, né. Aqui no lugar do bola da carrinha ele rodopia também. Então o quadrado rodopia e o bola rodopia também. O triângulo é o botão que dá pra gente ver a quantidade de frutas, né. A quantidade de vidas também que a gente tem. E vamos lá, né. Tem muito a jogar, gente. Tem muito a jogar ainda. É a minha primeira experiência com o jogo aqui no PS1, tá. É a primeira vez que eu estou abrindo o jogo aqui no emulador de PS1. Eu cheguei assim a jogar um pouco desse jogo aqui na versão remake, conforme eu falei pra vocês. Eu não cheguei a finalizar e muito longe disso. Eu faço justamente pelo fato de que eu queria fazer série desse jogo aqui da versão de PS1. Então eu não queria pegar muito spoiler, né. Não queria ficar sabendo das coisas antes de jogar essa versão aqui. Que era a que eu tanto queria fazer série. E tomara que vocês gostem, pessoal. É isso, né. Tomara que vocês gostem da série. Verdadeiramente eu conto com o like de vocês, né. Pra que a série venha a dar certo. E eu acho que vai dar uma série muito, muito legal. Até porque eu gostei muito de finalizar aqui no canal o 2 e o 3. Foram experiências bem positivas. Inclusive aí no canal, pessoal. Vocês podem acompanhar a série do Twinsenity, do Titans, do Mutant. E também do The Wrath of Cortex. Ou seja, aí no canal tem várias e várias séries de Crash já. Várias séries já finalizadas. Então eu simplesmente recomendo que vocês deem uma olhada aí no canal. Caso vocês não conheçam o canal ainda, deem uma olhada aí. Porque tem bastante conteúdo pra vocês assistirem. Ó, aqui não tem jeito. Eu vou ter que escolher um lado. Não sei qual que seria o melhor lado. Mas tive que escolher um. Caramba, como é que eu vou fazer, gente? Ah, não deu pra quebrar tudo. Não deu, né. Tá, voltou daqui. Pelo menos isso. Eu nem lembrava do checkpoint direito. Mas tivemos pegado no checkpoint, sim, né. No meio do caminho. Vocês disseram... Isso no final da série do Crash 3, né. Que foi a última série que eu fiz de Crash. Vocês disseram que nesse jogo aqui... Pra eu pegar as joias, as gemas... Eu tenho que quebrar todas as caixas da fase. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, tá. Eu acho que é uma tarefa até bem complicada de se realizar, de se fazer. Mas... Acho que dá pra tentar, pelo menos. Dá pra minimamente tentar até chegar a um número certo de vidas, né. Eu não vou... Não vou querer tomar game over, né. Pra ser sincero. Mas eu acho que dá pra arriscar um pouco, sim. Ó, é difícil, gente. É difícil pra caramba. E é diferente, justamente pelo fato de que eu tô jogando na setinha, né. Eu sou obrigado a jogar na seta. Se tivesse a opção de você jogar no analógico... Eu acho até que eu jogaria melhor. E a movimentação do Crash é muito estranha, gente. Nesse jogo é muito esquisito. Assim, se a pessoa jogar o 2 e o 3 e for jogar esse jogo, vai notar o quão estranho é. É muito diferente. É muito diferente, gente. É muito diferente mesmo. Eu tô jogando em sequência, né. Aqui no canal eu joguei o 2, joguei o 3 e agora eu tô jogando o 1. Quer dizer, eu joguei em sequência, entre aspas, né. Tô jogando em uma sequência meio maluca. Mas, tipo assim, dá pra notar o quão diferentes são os jogos, né. Em questão de jogabilidade. Os jogos mudaram muito. E olha, eu vou tentar mais uma única vez, tá. Pegar aquela caixa. Se eu não conseguir pegar, eu vou simplesmente avançar com a fase. Porque isso aqui é uma série, né. E eu preciso avançar com o jogo. Senão vai ter gente reclamando aí. Certeza que eu tô demorando pra passar. Mas fica avisado aqui nesse vídeo que sim. Pra você pegar a gema, pra pegar a joia da fase. Você tem que quebrar todas as caixas. Que deve ser, sim, uma tarefa um pouquinho complicada, né. Deve ser difícil você conseguir quebrar tudo. É, não foi tudo, gente. Infelizmente é isso, né. Vocês viram que eu ainda cheguei a tentar. Mas complicado aquilo ali, hein. Você não tem precisão direito justamente pelo fato. De que está jogando na seta, sabe, hein. Eu tenho muito mais precisão de jogar no analógico. Ó, tomei dano. Que beleza, hein. Eu acho que não tem como, né. Acertar as caixas, ó. Ficaram as caixas ali pra trás, velho. Não tem como, né. Isso aqui é suicídio. Se eu tentar avançar por aqui, eu vou morrer. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou avançar com a fase mesmo. Ficaram faltando três caixas, infelizmente. Ó, tá aí eu apertando bola aí, tentando dar carrinho. Mas não tem movimentação do carrinho, né. Que nem eu falei pra vocês. E é isso. Esse é o final da primeira fase do jogo. Então, é uma fase até que bem curta. É uma fase bem tranquila. E talvez seja uma das fases aí do jogo mais fáceis, né. De você buscar pegar todas as joias, né. Pegar a gema, no caso. Pegar todas as caixas. Tá bom? Vamos pra próxima fase. Vamos lá. Eu não sei como é que eu vou separar os vídeos ainda. No Crash 2 e no Crash 3, eu geralmente jogava duas fases por vídeo. Mas, quem sabe, as fases aqui nesse jogo são menores, né. Então, quem sabe, talvez nessa série aqui, eu consiga jogar três fases por vídeo. Ou alguma coisa assim. Eu ainda vou estudar ainda, tá, pessoal. O que eu vou fazer. Eu ainda tenho que pensar bem o que eu vou fazer. Ó, temos a TNT. Faz a exata mesma coisa do Crash 2 e do Crash 3. Então, assim, a gente pode meio que avançar sem medo, né. Eu piso na TNT, ela é ativa e acaba o tempo e ela simplesmente explode. É isso que acontece, né. É um item bem clássico da franquia Crash, podemos dizer assim, né. Bem clássico mesmo, por sinal. Tá, consegui acabar com a planta carnívora, felizmente, por sinal. Eu fiquei com receio ali de morrer, né. Mas, não foi dessa vez, não. Deu pra avançar tranquilo. Ó, peguei a namorada do Crash, né. O primeiro item da namorada do Crash que eu pego no jogo. Eu esqueci o nome da namorada dele. Se alguém puder comentar aí, eu agradeço. Eu nunca lembro o nome dela. Mas é interessante, né. Que nesse jogo, o Crash 1, o Crash tem uma namorada. Essa namorada, ela simplesmente desaparece no Crash 2 e no Crash 3. Porém, eu acho que tem um jogo de corrida que ela reaparece, né. Eu não sei qual jogo de corrida em específico. Eu não lembro aqui de cabeça. Mas eu sei que tem algum jogo que ela reaparece. Aí, fatalmente, eu tô deixando caixas pra trás, né. Eu não acredito que eu esteja pegando tudo, não. Acho que devem ter caixas aqui em cima, quem sabe, olha. Tá vendo? Ali tem cara de ter item escondido. Parece que tem várias áreas nesse jogo que são escondidas, né. Se a pessoa não estiver atenta, ela acaba perdendo. E eu vou tentar pegar, sim, esses itens aí da namorada do Crash. Porque se eu pego todos os itens da namorada do Crash, eu vou pra uma fase bônus. Volto a dizer, tá. Que eu sei algumas coisas do Crash 1 porque eu joguei o remake. Eu joguei um pouco do remake um tempo atrás. Lógico que eu ia errar, né. Tinha nem dúvida. Eu fiz uma besteira inacreditável ali. Ó, por sorte, eu já tinha pego o checkpoint pelo menos aqui, né. Já é alguma coisa. Eu acho que nesse jogo também tem a mecânica de se você juntar 100 umpas, né. 100 frutas, você acaba pegando uma vida. É exatamente a mesma ideia dos outros jogos, né. Tem isso nos outros jogos da franquia também. Então, assim, observem que tem vários elementos que são iguais, né. Ó, consegui. Que isso, nem acredito. Mandei bem agora, hein. Tô falando, tô ficando até surpreso que eu tô conseguindo jogar, né. Na setinha. Eu pensei que eu ia ter mais dificuldade do que eu tô tendo. Mas tá indo, né. Por enquanto, tá indo. E dizem, dizem, muitas pessoas consideram o Crash 1 como o jogo mais difícil da franquia. Algumas pessoas consideram o 4, algumas pessoas consideram o 1. Então, provavelmente, ao longo aí da série, eu vou ter, sim, bastante dificuldade, tá. Nessa série aqui do Crash 1. O Crash 3 foi bem fácil de finalizar. O Crash 2 foi um pouquinho complicado. E dizem que o Crash 1 é o pior deles, dos clássicos, né. Dizem que ele é o mais difícil. Eu acho que é uma coisa que varia bastante, né, de pessoa pra pessoa. Essa opinião, né, do jogo mais difícil da franquia. Mas, é, muitas pessoas acham o primeiro o mais difícil. Ó, aqui temos aqui a namorada do Crash, que vai ser levada, né. Assim que eu termino a fase bônus. Inclusive, sim, isso aqui foi uma fase bônus, tá, pessoal. Pra quem não entendeu, ó. É uma fase bônus. Inclusive, eu posso salvar o jogo. Tá vendo que interessante? Tá vendo que interessante? Olha que estranho, tem saves aqui, né. Tem coisas salvas aqui, como se eu tivesse salvado alguma coisa. Ah, tá, entendi. Agora que eu entendi. São os saves do meu memory card, né. Do emulador de PS1, ó. Tem save do Crash 2. Do Final Fantasy 7. Do Crash 3. E do Lili Stitch. Agora que eu entendi. Por um momento, meu cérebro bugou. Porque eu olhei assim, ó. Caramba, por que que tem uma imagem de Lili Stitch? Por que que tem personagens de Final Fantasy? Mas agora eu entendi. Aqui mostra os jogos do meu... Do meu PS1, né. Agora que eu entendi. Agora eu salvei o jogo ali. Inclusive, alguém me disse isso, né. Me deu esse feedback. Acho que foi o Rafael, se eu não me engano. O inscrito Rafael. Que falou que... Pra salvar esse jogo tem isso, né. Eu tenho que... Que passar um bônus. Ou seja, eu tenho que coletar todas as... As namoradas do Crash. Que aparecem aí em meia fase. Que geralmente são três. E depois de coletar, eu tenho que... Que passar o bônus. Pra poder salvar o jogo. É basicamente isso. Aparentemente eu posso salvar o jogo sempre que eu jogo um bônus. E também quando eu pego uma joia. Quando eu pego uma gema. Coisa que eu não consegui fazer ainda, né. Vocês observam que eu não consegui fazer ainda. Eu acho que dá tempo aí, pessoal. Acho que sim. Vai dar pra jogar três fases nesse vídeo aqui. Ou seja, vai ser um vídeo bem produtivo, né. Deu pra jogar bastante. Ou seja, também não vai demorar tanto. E eu vou acabar chegando na fase que eu tinha parado lá no remake. Que por sinal, pra quem conhece esse jogo, né. Lá no remake eu tinha parado justamente na fase da ponte. Que tem tartarugas. Eu não sei qual que é o número dessa fase. Mas eu havia parado nesse exato momento. Eu me lembro vagamente dessa fase, gente. Eu lembro de ter jogado ela no... No remake, né. Que nem eu falei pra vocês. Eu lembro de ter jogado ela no remake. Sai, planta carnívoro. Tá nervosa? Ó, consegui pegar a primeira namorada do Crash, né. A física desse jogo, pessoal, é totalmente diferente também. Totalmente diferente do Crash 2 e do Crash 3. Se fosse pra falar de física, eu gostei bastante da física do... Do Crash 2, tá. Eu até preferi a física do Crash 2... Do que do Crash 3, pra ser sincero aqui pra vocês. Mas o que dá pra notar aqui do pouco que eu joguei do 1 aqui, é que é totalmente diferente também. 1 é diferente do 2, que é diferente do 3. Todo jogo do Crash de PS1 tem uma física diferente, né. Isso fica mais notório se vocês jogarem em sequência. Se vocês jogarem de maneira seguida. Se vocês não jogarem de maneira seguida, talvez vocês nem percebam com tanta exatidão, né. Vocês nem percebam tanto. Mas eu tô sentindo muito. Tô sentindo muita diferença. Muita coisa mesmo. Olha, até que por uma primeira vez que eu estou jogando essa versão de PS1, acho que eu tô mandando bem, hein. Eu morri pouco. Né. Morri pouco até agora aí no jogo. Claro que tudo pode acontecer, né. Pode acabar morrendo aí pra caramba a partir daqui. Mas por enquanto até que tá bem tranquilo. A física é diferente, mas eu acho que eu tô me adaptando bem, né. Tô me adaptando de maneira rápida. Ó, acabei com o macaco. Esse inimigo aqui do escudo, ele é mais chatinho, né. Porque você tem que pular em cima dele. Pra conseguir passar. Ó, quase que eu fiz besteira, mas foi. Eu acho que o fato de eu ter jogado essa fase aqui já no remake tá me ajudando bastante. Porque eu já sei o que fazer, né. É ser o que fazer e o que não fazer também, principalmente. Ó, vou por mais uma fase bônus. Vamos lá. E é divertido pra caramba, gente. Assim, é muito bom. A franquia Crash é muito boa. Não à toa eu tenho feito série aí de todos os jogos no canal, né. Porque eu tô gostando bastante mesmo. Eu tenho, assim, me divertido pra caramba jogando essa franquia. Ó, consegui quebrar tudo, hein. Aí, mandei bem pra caramba, gente. Ó, vocês disseram que esse jogo aqui é bem difícil, né. É um dos mais difíceis da franquia. Alguns consideram o mais difícil. Mas é um fato interessante observar que eu tô com 17 vidas, hein. Eu acho que nem no Crash 2, nem no Crash 3 eu consegui acumular tanta vida assim. Mas parece que nesse jogo é... É tranquilo, né. Você, assim, conseguir vidas, eu falo, né. Parece que aqui é mais fácil. E essa tela é interessante. Primeira vez que eu observo, ó. Tá dizendo ali o jogo que tem 32 fases. Ou seja, o jogo já entrega quantas fases que tem ao todo. Eu joguei 3, né. Acabei de terminar a terceira. Ó, eu salvei o jogo, né. Deu ali, ó. Save completo. E aí, o que que acontece, gente. Eu vou terminar o primeiro vídeo da série aqui. Eu sei que vai ser um vídeo um pouco mais curto, né. Não é nem que tenha sido curto, né. Eu joguei 3 fases. Mas sim, porque as fases são curtas. Mas, de toda forma, esse aqui foi o primeiro episódio da série. Eu conto muito com o like de vocês. Volto a pedir. Eu tenho certeza que vão chegar pessoas aqui no final desse vídeo que não deixaram o like ainda. Então deixem aí. Me ajudem. E até o próximo episódio. Se tudo der certo, vai sair amanhã, tá. Todo dia, é bem capaz de que aconteça isso, né. Que todo dia tenha minimamente um episódio. E aí, ó.